Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de calendário de dentro do aplicativo Americanas no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando aí no seu dispositivo Bom, o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso vem até em App Dentro de App você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você vem até em Americanas Dentro de Americanas aperta em Permissões E aqui em Permissões vai ter Permissões do aplicativo Você vai apertar em Agenda, que é como se fosse o calendário E como vocês vão observar, ela está ativada, que é na opção de Permitir E você vai colocar em Não Permitir A partir do momento que você colocou em Não Permitir Já vai estar desativando a função de calendário aqui de dentro do aplicativo Americanas Então é uma configuração e uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for pedir demais, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like E se inscreve aí